Bom dia pessoal, meu nome é Norton e eu falo da Wall Street Invest, vamos hoje para a nossa morning call dia 4 de setembro de 2020. Atenção para o dia de hoje, hoje é um dia de extrema importância para os operadores da bolsa de valores, pois hoje é o dia de payroll, o dia mais importante dos Estados Unidos, pois é dia de extrema volatilidade, um dia de possível extrema volatilidade, ainda mais após a grande volatilidade que houve nas bolsas de valores no dia de ontem. Ontem o índice SP500 chegou a cair 4% e a Nasdaq chegou a cair 6% intraday, ou seja, a Nasdaq já subiu muito após essas várias e vários rompimentos de máximas e ontem foi o dia de realização de lucros. Então é muito importante que você fique ligado nessas notícias, pois pode deixar o mercado muito estressado conforme for a notícia. Então fique ligado a essas notícias de extrema relevância, pois o mercado pode sim ficar abalado. Nesse momento o índice SP500 antes da notícia sobe 0,28%, a Nasdaq nesse momento cai 0,40%, o índice Dow Jones sobe 0,47%, o índice A50, que é o índice da China, cai 1,07%, já fechou durante a madrugada, o índice DAX, que é o índice da Alemanha, sobe 0,45%, o índice FTC, o índice lá do Reino Unido, sobe 0,68%, o índice COSOP, que é o índice lá de Seul, da Coreia do Sul, caiu 1,44% durante a madrugada, e o índice Nikkei 225, que é o índice do Japão, caiu 1,01%. Esses índices lá, asiáticos, repercutiram a queda que houve durante o pregão dos Estados Unidos no dia de ontem. E o índice Hansen, que é o índice lá de Hong Kong, caiu 1,25%, e o petróleo agora, nesse momento, sobe 0,97%. Bom, pessoal, fiquem ligados nessas notícias, pois é de extrema importância. Bons negócios a todos, e até terça-feira.